A vida da gente, última semana. Tenta ficar calma, Ana. Existem outras possibilidades. Sem poder ser a doadora para o transplante da filha, Ana vai em busca de ajuda. A gente está correndo contra o tempo porque essa doença está destruindo o fígado da Júlia. E os médicos disseram que não tem outra alternativa a não ser um transplante. Por favor, você faria isso por mim? Hoje, a vida da gente. E próxima segunda, começa a sua nova novela das seis. Estamos nos tempos do imperador.